Fala meu povo, tem muita gente perguntando como é que tá minhas emoções nesse momento, se eu tô com medo ou se não tô, porque eu tô exatamente na Flórida, em Orlando, onde vai passar o furacão. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, a fé ela não nega o problema, mas a fé faz você se posicionar diante do problema. Então o amor lança fora o medo. O que é que eu coloco em prática nesse momento? Em vez de eu focar no problema, eu foco no que a Bíblia diz ao meu respeito. E a Bíblia fala em Marcos capítulo 4, versículo 35, que Jesus dormia em meio à tempestade. A gente sempre vai ter uma bifurcação, ou a gente vai escolher um tormento, ou a preocupação, ou a ansiedade, ou a gente vai escolher ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus dormia. Se Jesus dormia e a Bíblia diz que eu tenho que imitar ele, eu tenho que acalmar minhas emoções e colocar a prática da palavra e meu espírito em cima. Então é por isso que eu estou aqui, passando fé. Eu creio, creio tão somente. Porque o Salmo 91 diz que mil cairão à minha direita, dez mil à minha esquerda, mas eu não vou ser atingido. Posso até ter sido pego de surpresa vindo aqui para Orlando, vindo aqui para Flórida, mas Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe o futuro e Ele sabe que eu estaria aqui nesse momento. Ele sabe que eu tenho um propósito e Ele sabe que você também tem propósito e você não morre antes do tempo se você estiver dentro do propósito de Deus. Então cremos na palavra, cremos no que Deus está fazendo e o que eu vou ver é milagre. O momento que eu estou hoje é um momento propício a milagre e é isso que eu vou focar e é isso que eu vou escolher. É nessa palavra que eu vou me firmar e você também se firme naquilo que Deus fala ao seu respeito e não o que a situação está lhe mostrando. Fica com Deus, ore por mim e por minha família, estamos juntos e vai ficar tudo bem. Ô glória! Música Música Obrigado.